O Governo de São Paulo autorizou a prorrogação dos contratos dos agentes de organização escolar, cuja vigência termina neste ano. O projeto de lei complementar de número 22, que permite a medida, foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo e já foi publicado pelo governador João Dória no Diário Oficial do Estado. A aprovação pode beneficiar 1.716 profissionais que hoje atuam com contratos temporários. A permanência desses profissionais nas escolas estaduais é fundamental para garantir o cumprimento dos protocolos de higiene e distanciamento social necessários após o retorno das atividades presenciais. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Aproveite e associe-se também ao CPP.